Juscelay volta a treinar no São Paulo e poderá ser reintegrado. Após o afastamento em junho, depois de o Tricolor perder o título do Campeonato Paulista, o jogador foi alvo das críticas da torcida, que pediram a sua saída e de outros medalhões. Medalhões como Diego Souza, Nenê e Bruno Pérez. Diego Souza, que tinha contrato até dezembro, foi emprestado ao Botafogo e não terá vínculo renovado ao São Paulo Futebol Clube. Assim como Nenê, que foi negociado com o Fluminense e também não faz mais parte dos planos do São Paulo. E por último, Bruno Pérez, jogador que recentemente foi anunciado como reforço do esporte, também não fará mais parte dos planos do São Paulo Futebol Clube para 2020. Juscelay possui 102 jogos pelo Tricolor e marcou apenas um gol desde que chegou ao clube em 2017. Ele estava afastado e o Tricolor não conseguiu negociá-lo. O jogador possui um salário muito alto, mas a princípio terá uma nova chance com o técnico Fernando Diniz, que está deixando, treinando separadamente para poder adquirir a forma física, mas a princípio será reintegrado ao São Paulo Futebol Clube. O que vocês acharam dessa situação? Vocês aprovam aí que Juscelay seja novamente reintegrado ao clube? Deixe a opinião de vocês abaixo aqui nos comentários para a gente poder estar discutindo sobre esse assunto. Bom, galerinha, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a você que estiver acompanhando aí a notícia até o final a respeito da reintegração de Juscelay ao São Paulo Futebol Clube. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, nos dê uma força rapidinho. Inscreva-se aqui no nosso canal, por gentileza. Ative o sininho para que você possa sempre estar recebendo as notificações e informações do São Paulo Futebol Clube quando estiver postando aqui no nosso canal. Deixe também aí o seu like para um fortalecimento, pois ele é muito importante e auxilia bastante o canal Vlog Vamos São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão crítica ou elogio, pois nós estamos sempre verificando os comentários e é muito importante para que outros usuários possam também estar avaliando se o canal é de bom conteúdo ou não. Compartilhe para que outros amigos tricolores recebam as informações aqui do São Paulo Futebol Clube no Vlog Vamos São Paulo. Muito obrigado pela força de vocês sempre. Vamos São Paulo, galerinha. E é nóis. Tamo junto.